Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá, e eu faço vídeo react. E no vídeo react de hoje, temos Kari, com a música... Hum, hum, eu acho que é assim que se fala. É a feat ATL Jacobi, H-C-L Jacobi, eu acho que é assim. Enfim, eu fiquei bem curioso, porque pela imagem, a capa, eu gostei. Parece que ela é uma rapper, porque eu logo vi um comentariozinho falando assim é mais uma rapper que tá servindo luxo. Então vamos assistir, vamos ver aí, vamos conhecer ela. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. E também deixa o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Vamos lá. Ó, já as gatas, com bom cabelo, boa maquiagem, adoro. Parece que alguém tá ligando pra mim, irmão. Vamos pra uma festa, gente, de piscina, eu acho. Esse é o tempo. Ó, o corpo das gatas. E esse cabelo? Pausa, rapidão. Pela música, parece que é uma que estuda no TikTok. Hum... Não é? Eu acho que é. Vamos continuar. É a maquiagem. Uh... Esse cara é gatíssimo. Elas também. Esse flow. E esse flow. É... 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 Bebê de mentira na cara dura. Já acabou a aula? De onde você é? Ela quer ver o Instagram. Ela não tem Instagram. Eu não gosto. Ela dando um folha nele. Eu amei, eu amei. Amo essa atitude. Achei ela incrível. Eu reconheci o flow daquela música que estourou no TikTok. Sabe? Eu tenho certeza que é. E esse folhinha que ela deu nele. Não, eu não uso. Eu não tenho Instagram. Eu amei, amei, amei. Agora me diz você. O que você achou desse clipe aí da Kelly junto com o ATL. Eu acho que ele foi o remix. Porque eu não vi ele cantando. Eu só vi ela. Remix não. Ele fez o beat, eu acho. Enfim, eu gostei muito. Deixa aí seu comentário. Deixa comentário de algum vídeo que você quer que eu faça react. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o like. Até mais. Tchau, tchau.